Ora bem pessoal, aqui é um vídeo rápido, estou aqui na DRP Performance, vocês também gostam tanto de aparecer na internet como vá porrada. Temos aqui já o motor novo, o motor já chegou do meu amigo Wilson da PSA Race, e aqui o meu amigo Nelson já está a montar o que faltava, que era o voante motor, a embreagem, ali o apoio da distribuição, e o que mais? Pois, a desmontar aqui tudo do meu, não é? Os coletores de escape, vai ser o coletor de admissão, mais, o que é que precisa mais? O permutador e essas coisas todas, vamos montar isso tudo, não é? Sim. Alternador, tinha sido novo. Resumindo, vais despedir o meu? Vou deixar o Lu, que é para o Val. Ok, temos aqui a tampa da distribuição fora para montar o apoio, não é? Montar aqui um apoio, aproveito que temos aqui o motor em cima para receber aqui o porting, feito pelo amigo Wilson, vemos aqui à frente, e vamos a ver aqui atrás, não tem tanta luz, só a ver se consegue ver. Isso não tem luz, uma câmera dessas está boa. Então a câmera é boa, manda-lhe aqui a holofote. Temos aqui o porting feito na admissão e no escape, que vai dar brita, vai dar brita ou não? A malta queira ver essas coisas. Ah, exatamente, olha para isto aqui. Está uma lá, uma lâmpada, se quiseres uma má forte ainda está. Não, não. Com mais luz. Depois eles veem tudo, depois eles veem tudo, veem demais. Com mais luz. Com mais luz. Lume. Está aqui o porting feito. É porting que se diz? Não precisa me dar disco, não sei falar em inglês. É. Eu ainda me entro, estou quase já visto. Foi a cabecinha toda descarbonizada, válvulas rodadas, vedantes de válvulas novos, a cabecinha faceada, o bloco faceado, vedantes todos novos, cambotas e essas chenas, velas, foi feito aqui o diagrama às cams, molas do aço. Ah, Nelson, o que é que achas que isto... Vamos dar brita ou não vamos? Eu não vou, tu vais. Levou aqui camsinhas. Vocês tinham falado desde o início que este motor, que na altura era este motor, tinha que levar cams. Este nunca levou, desgraçado, este motor está aqui esquecido. Puro e duro. Puro e duro. Mas este já tem aqui a camsita e a móvel e tudo. O trabalho mecânico, vocês sabem, foi feito na PSA Race, patrocinado por ACP Automotive. E aqui as finalizações, montagens, desmontagens, que o meu amigo Nelson, está sempre a virar a cara para não aparecer na cama. Aqui temos um motor antigo. Nelson, nunca tu pensaste que um motor guerreiro? Este foi guerreiro? Não, este é o maior guerreiro dos outros. É o maior guerreiro dos outros. Fazia três sessões sem arrefecer e assim levanta a pé. Ganho da motor. Ganho da motor. E está aqui, ouve lá, a gente desmontámos porque quisermos. Não deu raia nenhuma. Garantidamente, vem a andar e ainda está pronto para o carro. Olha, veio a andar ao condo 500 do Claudio. Ainda veio a andar brita. Verdade. Exatamente. Carregado. Pois é. Temos aqui a caixa que foi toda reparada pelo Gonçalo. O meu amigo Gonçalo da 431 Motorsport também. Fez aqui a reparação possível na caixa para não gastarmos muita guita. e também está aqui à espera de entrar para a linha de montagem. Mas ouve, venha quem vier, pá. Este motor é muito bonito. Mas tens mais espessas na caixa que a caixa levou mais espessas. Sim, sim, sim. A caixa levou mais espessinhas. Isto foi o que tu me mandaste vir, não foi? São essas coisas... Exatamente. Os produtos do origem, os coletivos da demissão... Isso eu já tinha mostrado, creio eu. Não, isso foi eu. Isso não foi o estúdio. Ah, isto foi o que tu me mandaste vir? Está a ser uma rodada para não ouvir. Ah, está certo, está certo, está certo. Isso mesmo. E pronto, vamos deixar aqui o homem a trabalhar. Gosto mesmo do pormenor aqui das tampas. Ah, da cor do carro e tudo. Coisa mal vinda. O Nelson vai aqui proceder à devida montagem de periféricos e coisas. Depois vai proceder à devida montagem da viatura. Depois vamos proceder à devida afinação. E vamos ver quantos cavalos é que o gajo canta. Ah, falta chegar ainda a linha de escape. Cavalos ou egos. Cavalos ou egos. Ou burras. Ou burras. Falta chegar ainda à linha de escape, porque eu mandei vir uma linha de escape de 55 salvo erro. Porque hoje ainda andava com a original e agora já não vamos... Já não vamos... Conta tanta potência, não vai apenas andar com a original. Temos que o meter a bufar. Temos que o meter a dar lume. E pronto, está só aqui um resumo. Está resumido o material que o motor levou. Vocês estavam curiosos. Está aqui, pronto. Meio filmes mais uma vez. Veja, está para atender isto? Toma. Aqui o trabalhito. As polis e as camisetas. Tudo aqui. A Manerex. Distribuição toda nova. Tudo a Manerex. Vá, agora. Uma água nova. Não saia de uma água. Onde é que está? Aqui, senhor. Uma bomba d'água. Tem tudo. Isto é uma bomba d'água. É uma bomba d'água. Pronto, já sei o que é... Aqui é um passador. Aqui é um passador. E aqui é um tensor. Aqui é onde... Aí, as coisas que eu já aprendi hoje. Minha, o cara estava a dizer que não está aqui para aprender. Exatamente. É que eu gosto até de dar a brita. Eu, mecânica e eu, a gente não se dá muito bem. É... É... Eu fui feito... Você não se feito. Você é feito para estragar? Exatamente. E há hoje, mecânica e areia desses. Bem, está feito assim um resumo muito breve do material que o voo, do que o Nelson está a fazer, da montagem do motor da PSA Race, a caixinha da 431 Motorsport, o patrocínio da CP Automotive. Muita gente a trabalhar para o mesmo. E eu não conduzo um boi mesmo. Já o viste? Mas tens de começar a dar calor nisto agora. Não, sim. Agora com o cavalo, isto é que é calor. Isto é que é calor. Agora quer a ver se o fazes melhor tempo. Caraca, corta os tomates rindos. Não tem tempo. É, às vezes a potência é muito bom. Pois, às vezes, olha, o onda, o que eu digo? Eu fui para lá com um monte de potência e aquilo era só patinagem artística. Pronto, para o vídeo não ficar muito longo. Fiquem bem. Mas a volta quer a ver. Podes fazer vídeos longos. A volta quer a ver. Não vos vou amassar mais. Vamos deixar o homem trabalhar. Olha, porque eu não tenho coisa a vos dizer. A gente, aos poucos e poucos, estamos a convencer o Nelson a ficar aqui um youtuber de renome. Não queria aparecer. Depois de que queria aparecer, não queria falar. Eu tinha vergonha. E depois já aparecia e falava. Agora já está aqui. Eu sou muito procurado. E depois, obviamente, não descobri sem isso. Agora já está, falei. Já está. Espera, talvez a gente vai fazer aqui do homem um youtuber de sucesso. Olha, o teu filho ia gostar. Olha, o teu filho ia gostar. Ele está sempre meia de roda de ti. Bem, fiquem bem. Um grande abraço. Subscrevam, partilhem. Na descrição vai estar as redes sociais da malta toda que está a ajudar aqui o projeto. As plataformas de apoio. Os instagrams, os facebooks e essas coisas todas. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande agacho. Tchau, malta. Gacho. Tchau, tchau.